Eu vou voltar a falar sobre a prisão de um homem que aconteceu há pouco em Cruz das Armas. Atenção meu povo, são 6 horas e 12 minutos. A equipe de reportagem da TV Correio falou com o Tenente Tomás. Olha só o que ele disse, olha aí, põe na tela. Notamos esse indivíduo na comunidade conhecida como Pitombeira, em Cruz das Armas. Quando ele visualizou a gente e tentou entrar dentro da sua residência, estava com material ilícito, conseguimos entrar em contato com ele. Ele finalmente foi pego e com ele estava todo esse material entorpecente aqui. Muita droga, muita maconha, tem crack, cocaína, muito dinheiro trocado. E ele informa que é recente na comunidade, chegou a aproximadamente 15 dias, tem 21 anos, é um jovem ainda. E ele já tem uma passagem de ponto de menor por furto. Já respondeu e agora está vindo aqui para a central novamente para ser atribuído agora como trafo de drogas. O senhor chegou a fazer a conta, a gente viu que tem muitos papelotes, pequenos, maiores, pinos de cocaína e uns pacotes mais pesados. Esses pacotes pequenos de maconha tem aproximadamente 160, tem 31 pinos de cocaína, tem pedra de crack, tem alguns tabletes maiores de maconha e uma certa quantidade de maconha maior que é vendida em Natura, que é um pacote até maior, que vende com mais dinheiro. É um skunk? Isso. E quanto tem dinheiro vivo? Porque tem uma boa quantidade. Dinheiro trocado, bastante dinheiro trocado. Tem aproximadamente ali uns 800 reais trocado, né? Que ele informou seu apurado do dia, da venda dele do dia. Existem dois kits, quando se trata de droga. O kit usuário, a maconha é a seda, é a própria Eva do capeta, né? E o fósforo ou o isqueiro. Quem usa crack, infelizmente, tem o cachimbo, também o isqueiro ou fósforo e a pedra. No caso do traficante, não tem outra. O kit é dinheiro trocado, balança de precisão, a droga fracionada e às vezes ainda tem uma maquineta de cartão pra passar pra receber no Pix e no Débito, viu? Então assim, o trabalho que a polícia vem fazendo ao longo dos últimos anos é grande. Mas parece que isso vai crescendo igual quebra-pedra. Sabe aquela quebra-pedra? Que nasce entre uma pedra e outra? Sabe aquela? Não precisa de você botar água, não precisa de nada. Ela nasce, você arranca, no outro dia ela já nasce. Parece que é o que acontece com as drogas no nosso país. Sabe por quê? Porque não existe uma política que faça com que o traficante fique mais tempo atrás das grades e de fato tenha que cumprir uma pena merecida. O cara pega assim com um ano, com um ano tá solto, meu irmão. O cara pega dez com três, três e meio, quatro, tá na rua. Então como é que você vai dizer a esse cara não faça isso, você vai se ferrar. Infelizmente, isso não acontece. Seis horas e quinze minutos.